A CIDADE NO BRASIL 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 da sua principal atividade, pessoas que de alguma forma entenderam que a sociedade precisava repensar alguns conceitos, que a sociedade precisava encontrar novos caminhos, que nós precisávamos nos encontrar diante dessa sociedade e diante desse elo comum de interesse. Por uma visão mais coletiva, a Abrato seria um espaço para a gente trocar essas perspectivas entre os profissionais ou pessoas interessadas nesses temas. Então, a Abrato nasce justamente dessa composição e deste tema. Eu me lembro como se fosse hoje, e isso já vai para mais de 5 anos, quando a gente vai perdendo um pouco a referência de data e de data, a gente sempre usa essa dinâmica para mais de 10 anos, para mais de 5 anos, e é exatamente isso. Isso já vai para mais de 5 anos quando o Marcos, em algum momento, falou Cara, a gente fica o tempo todo discutindo esses temas, a gente fica o tempo todo buscando formas de construir isso conjuntamente, mas parece que a gente só se reúne, de fato, em um único momento. Quer dizer, quando eu vejo o Marcos Pedro e trouxe essa conversa para algumas pessoas mais próximas a ele, a gente que trabalhava, no seu, no meu caso, que eu já trabalho em organização privada, a gente se encontrava muito naquele evento que tinha do Guisa de Sustentabilidade. Parecia que era o nosso encontro de celebração. Então, vamos fazer rápido isso. Porque os profissionais que estão trabalhando com esses temas, e aí eu não estou dizendo, o cara que trabalha na área da sustentabilidade, o cara que trabalha na profissão ambiental, o cara que trabalha no ORG, o cara que trabalha com os movimentos sociais da informação. Eu posso ter profissionais que estão trabalhando com essa agenda de desenvolvimento sustentável com uma área de suprimentos, com uma consultoria, na academia, no governo. Você tem diferentes espaços e não fazia sentido a gente ficar se congregando num único evento ao longo do ano, só para a turma que trabalhasse em empresas. E foi esse relantejo de inquietação que o Marcos, naquele momento que ele falou. Por que não juntamos as pessoas para discutir isso com mais frequência? Por que não juntamos as pessoas para a gente entender qual é o papel de contribuição, que o papel é a contribuição que as pessoas que atuam no sustentável podem fazer? E foi daí que surge, então, a Abrax. E de lá pra cá a gente teve altos, teve baixos, e eu acho que a gente está num momento ímpar graças ao ponto principal que a gente encontrou, que foi a essência do que a Abrax sempre desejou ter. Essa é uma rede de conexão. Esse é um movimento dinâmico que vai se conectando a pessoas interessadas nesse tema e que vai conectando as pessoas interessadas nesse tema, as organizações interessadas nesse tema e que vai conectando essas pessoas e organizações a essas agendas até a gente chegar em momentos como esse. Hoje a gente vai ter um dia inteiro para justamente discutir como esse tema está presente no dia a dia desses profissionais, como esse tema está presente no dia a dia das organizações e como esse tema tem que estar presente na Abrax e para que ela possa ser esse espaço de descombregar cada vez mais as pessoas que podem se desafiarem. Os ODSs é uma prova completa também de que a gente vem evoluindo. Para quem está na área, quem já lida essas questões todas há mais de dez anos, há mais de quinze anos, parece um movimento muito lento, mas as questões são muito complexas. E se a gente faz um retrospecto, a gente avançou e muito. Se a gente pega dos ODSs e faz um comparativo, a gente já vê o quanto a gente avançou. E é claro que ODM, ODMS, qualquer princípio de diretriz que a gente escreva no papel, é só um princípio de diretriz que a gente escreva no papel. Isso quer dizer que elas não são importantes? Não, elas são muito importantes para dar um pouco mais de estrutura e vida para tudo que a gente quer. Mas o papel é que vem lá. Aqui vem um canal que a gente conhece hoje como rede social que está lá. Você pode se conectar entre as pessoas, mas o que é vivo, o que é dinâmico que acontece é a junção real das pessoas. É o olhar no olho, é o discutir os pontos, é buscar, construir. Então, dos ODSs, do Mabraps, são canais de transmissões de diretrizes e princípios. Mas as coisas acontecem de fato quando a gente consegue fazer isso. juntar as pessoas, trocar ideia, criar perspectivas e buscar novos canais. Então, com essa mensagem eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu queria desejar que a gente possa ter aí um evento riquíssimo nessa troca, que a gente possa, de fato, fazer valer esse espaço de trocas dos profissionais, todos os movimentos sustentáveis e que a Abraps seja imbuída e distribuída mesmo de pessoas que estão aqui de se conectar e criar uma dinâmica que leva esse movimento para frente. Hoje, a Abraps é composta basicamente por pessoas que se agotirem contra os seus interesses, fora dos seus grupos de trabalho e vão criando e concluindo em cima disso. A Abraps não é um estatuto. A Abraps não é um escritório. A Abraps não é uma logomarca. A Abraps são gente como a gente que está aqui discutindo esses temas. E é pra isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado. A Abraps é uma rede de muitas pessoas interessadas em trabalhar com o desenvolvimento sustentável. Sem esse tanto de gente, nós não conseguiríamos realmente trabalhar. Só passada a nossa agenda aqui, nós temos quatro módulos que nós montamos com os ODS. A gente tem uma agenda bastante repleta de temas interessantes. Agora que amanhã, nós vamos falar que o mundo está mudando. Vamos falar de mudanças climáticas e de redução de desigualdades. Logo depois, nós está vindo em cidades. Inclusive, na semana passada, a Constituição da Verde já foi bastante interessante. Eles falam que agora a cidade sustentável já nasceu. Foi bastante interessante. Eu não queria ainda mais. Muito bem. Fala então do ODS11, ODS6 de Água. A tarde, liberdade de desenvolvimento e depois fazer a diferença para terminar com talvez uma das principais causas aí de pensar a sustentabilidade que é a pressão do consumo. A gente tem aí, pelo mundo, uma pressão muito forte em relação ao consumo e precisamos dar um pouquinho para os nossos hábitos. Nós fizemos uma pesquisa e vamos ter um manifesto do C730 que transformou o sistema de grandes. Vou mostrar para vocês hoje também. Bom, mas agora para começar, realmente, nós, com atratos a uma rede, nós recebemos algumas contribuições para o C730 e essa foi uma delas. Ana Rússia Lima é economista executiva por muitos anos no IBOC, diretora executiva do Instituto, já foi diretora executiva do Instituto, Paulo Montenegro e agora é de nosso conhecimento social. E ela entrou em contato conosco há algumas semanas atrás e disse, poxa, que bacana. ODS, top, dá abraços. Quero participar de uma pesquisa para falar sobre ODS aqui no Brasil. A gente fez uma pesquisa para abrir o conhecimento que o brasileiro tem do ODS. Falei, maravilha. Você vai abrir o nosso evento porque tem tudo a ver. Ana, por favor. Aplausos 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 é vice-história, eu estive no bloco de 20 anos, executiva, eu estive 10 anos, quando eu tive o dirigente do bloco de dinheiro, que foi o braço social do bloco, o bloco foi vendido em 2015 a uma família brasileira, que era um dono, um grupo estrangeiro, esse grupo estrangeiro não viu o sentido de continuar fazendo investimento social, e eu peguei meus projetos de parte do braço e eu peguei o perigo, o perigo, o perigo das coisas que tinha, e eu quero investir no centro social para dar continuidade a isso. Uma das coisas que a gente tinha com a parceria Instituto Paulo Contínio e Primovi, para a produção de indicadores que fossem relevantes para o contexto social do país. O principal deles, talvez já tenham gostado de falar, é o Minato, um indicador de autorização funcional, é um indicador que assume um papel importante no Brasil, e a gente agora, enfim, agora que eu vi a crescimento social e o parceria do bloco, conseguimos ainda dar seguimento, essa ideia de produtos de dados relevantes em conjunto, e torcer a pessoa hoje, para você dar uma olhada, ela não precisa que saiu, ela já está divulgada, já saiu dois meses atrás, mas o objetivo dela não é ganhar as páginas, a gente tinha ficado nisso mesmo, porque a gente tem a necessidade de estímulo de reflexão, orienta, pensamento, ajuste, decisão, e é onde eu me vejo no papel de trabalhar conhecimento para produzir transformação. Então, o Minato também é uma pesquisa de uma nossa de 2002 brasileiros, essa amostra representante do Brasil, a capital retenor, eu preferia a do Norte do Sul, etc., de 16 anos ou mais, eu não vou me estender, deixando necessitar, os dados vão ficar indo para você, não precisa até ficar na exposição para quem quiser consultar, mas, enfim, é uma amostra representativa da população brasileira nessa faixa de idade e distribuída por todo o território nacional. E a gente convidou, então, esses interessados a responder, daria a sua opinião sobre quatro questões, que você não tinha, mas que vai diretamente ao ponto que a gente pretende continuar monitorando esses pontos aí ao longo dos anos. Perguntas. Qual o grau de conhecimento do respondente sobre os ODS, sobre o que eu vou falar? Qual desses, na sua opinião, daria mais benefícios para o Brasil que você tem? Então, quais as pessoas repetirem sobre os ODS em um contexto mais amplo, em um contexto, por exemplo, mais geral? Com qual desses você estaria esportivo a contribuir no seu município, então, fazer em geral, em específico? O que você regra essa navegação, que ela manda para, de fato, fazer? E qual dessas instituições, uma lista de instituições, que levar uma responsabilidade para implementar os objetivos no Brasil? Então, assim, a lógica vem essa. Conhece o que é mais relevante para o país, onde você se engajaria e quem são os atores que você vê como relevante no desenvolvimento e a coordenação desses orientais. E aí, a gente trazendo as primeiras notícias para vocês, tem resposta, tem bastante conhecimento sobre o assunto, 1% apenas da população. E, tipo, tem conhecimento geral, já ouvi falar, tem algum conhecimento, 10%, a gente está falando de apenas 1, que era 10 brasileiros, já tem algum conhecimento sobre essas agendas, e, no outro extremo, pode ter 1% e metade, nunca nem ouvi falar na expressão. Então, a gente tem o primeiro grande trabalho ali de dar visibilidade a gente. e, quando a gente vai olhar o perfil desses respondentes, evidentemente, nesse extremo, onde estão as pessoas que têm pouco ou muito ou algum conhecimento mais específico, então, aquelas pessoas de mais alta polaridade, mais alta renda, que vivem no centro frutuano, a gente vai apresentar uma temática bastante fechada num nível mais elitista e tal. Quem são esses caras? O que pensam, esses que têm maior nível de conhecimento? Então, bom, prioritariamente eles são homens que eu acho que 25% a 44%, tem ensino superior, bem acima da média, 41%, eu já ouviu falar, tem ensino superior, e isso é 34% mais alta do que a média geral da população. Então, é totalmente em ensino superior, renda familiar alta, estão no sudeste, moram nas capitais, em grandes municípios de DH. Nós estamos falando do grupinho bem de cima. E aí, é desse grupo que a gente tem que garantir que a gente consiga espalhar mais o conhecimento dos grupos, desse grupo. Não vou também entender aqui, porque é já... Estou assustada aqui do tempo. É... Benefícios para o Brasil e disposição a colaborar. Então, aqui a gente quer a resposta às duas perguntas. A gente construiu isso tudo junto com o PNUD, discutindo bastante com o PNUD, a possibilidade de agulpar os ODSs, que podem tornar mais fácil essa tarde, e não ficar vendo que ser sete números. Mas, tem muito esse conceito de que, a gente não quer o ranking dos ODSs, não quer o ODSs mais bonito, mais legal, mais popular. A gente entende assim como o PNUD, também entende que os projetos, eles são absolutamente integrados e precisam para ajudar a produzir resultados. Então, mais do que, vamos dizer assim, uma lista, né? Ou mais... as pessoas acham mais importante, menos importante, a gente dá essa noção aqui para vocês. Existem, basicamente, dois grupos de adesão aos objetivos. Quando eu pergunto quais são os que vão trazer mais benefícios do Brasil, acabar com a pobreza, acabar com a fome, garantir saúde e bem-estar, promover crescimento, reduzir desigualdades e promover a paz, são objetivos que têm diferentes graus de adesão, sendo que saúde e acabar com a pobreza, são os estudantes da parte de cima desse ano. mas onde as respostinhas verdes, ou seja, a política que traziam mais benefícios do Brasil, são claramente mais altas do que a proporção de respostas às luzes, que seja quem está nisso com a fome. Então, para essas cinco agendas, elas são importantes, elas são entre as mais importantes. E, por exemplo, o Estado vai fazer, alguém vai fazer. Acabar com a pobreza, acabar com a fome, é que era de saúde, reduzir desigualdade, com bom crescimento e promover a paz. Eu não me vejo tão à cor nesse processo. Enquanto que esse outro grupo de objetivos, dedicação, tornar as cidades suspeitáveis, e essa particularmente é forte nesse sentido, promover padrões suspeitáveis de consumo, proteger águas e florestas, é uma coisa onde até a propensão de eu que me envolveria, ou eu me envolveria no município, é até maior do que as pessoas atribuem para a agenda geral. Então, no fundo, só dois mecanismos aqui. Se eu estivesse pensando como é que eu comunico, como é que eu incentivo, como é que eu comunico, como é que eu estimulo as pessoas se engajarem na agenda, tem dois caminhos. Tem o caminho da divulgação pelo advocacy, pelas ações, e tem o caminho do faça você mesmo, se envolve, etc. Responsabilidade pelos OTS, ainda se vê como uma coisa que é do outro, o grande responsável é o governo, a prefeitura, o governo do estado, pouca gente enxergando como uma coisa mais próxima, que o envolva de maneira mais direta. Em resumo, o grau ainda é baixo, quando existe conhecimento ele é restrito à condição socioeconômica de escolaridade mais alta. À medida que cresce o conhecimento, você vai ter mais conhecimento, cresce a escolaridade corporal, quem conhece está com mais disposição, a ligação a fazer alguma coisa. Então, cria o número de áreas que a pessoa considera que ela não está só focada em saúde, só focada em educação, mas entende, melhora essa integralidade e também aumenta a consciência de que há responsabilidade de múltiplos atores, assim como a qualidade de quem conhece, a qualidade de compreensão do negócio. na medida que a pessoa vai crescer, ela aumenta muito, tornando potencialmente mais importante, como faz interessante o envolvimento dela. Então, portanto, é fundamental ampliar a possibilidade, e como somos um grupo de diversos, com demandas muito diversas, planejear essas questões específicas para isso. Estou acabando no segundo, e só para fechar, trazer essa frase, do governador, que vem nos orientando, que temos pensamento, que se faz uma organização pela ação, o que precisar é convocar montares para falar sobre um propósito comum, sobre uma interpretação e um sentido também compartilhado, mas não é sempre um chamado, uma chamada qualificada. Não adianta chamar as pessoas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazê-las conhecer, fazê-las compreender, fazê-las separadas da geração desconhecida para gerar essa decisão. Então, elas têm o fato de uma compreensão sobre os elementos que possam apoiar a sua própria atenção em suas decisões e seus esportes. E lembrando que o processo de conversamento eu faço com que eu conheço, eu conheço alguma coisa, eu fico informado, mas a gente só está falando direto, você que conhece, mas a gente tem um grande esforço para fazer, né? De conhecer, eu reconheço, eu mudo e mexo muito, eu faço alguma coisa assim, e aí sim eu vou ter como um desses programas. Isso é isso. Muito obrigado. Aplausos 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 Bem interessante conhecer esses grupos. Aplausos 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 e sobrou pra vir e vocês me aguentarem mais uns minutinhos. Nós estamos premiando por 5 pessoas esse ano, o ano passado foram 4 pessoas com ODS, 4 profissionais de desenvolvimento sustentável pelos ODS. E esse ano a gente premiou a Silvia Berlick, Rosana Rezende, a Renata Piazon, desculpa, Greg Bell, Vitor Bellotta, movimento Parque Augusta, e o Clóvis Santana e a Ana Mariana, consumo e produção responsáveis. Esse foi uma situação interessante, feita com o Inglaterra do Sustentável, foi premiadamente nesse auditório aqui. E, antes de mais nada, agora vamos realmente começar a discutir os nossos ODS. Na próxima página, pra começar, o mundo está mudando, eu queria apresentar a nossa moderadora, a Flora Moraes, a conselheira da UNAPS, profissional pelo Desenvolvimento Sustentável, com larga experiência no mundo procurativo. Atualmente sócio-diretora da FCM, Consultoria em Sustentabilidade, palestrante. Conselheira do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação, Dom Cabral, e conselheira da ONC Viva e Deixe de Viver. Professora da FGV, GVPEC, Inserção de Sustentabilidade no Paraná Estratégico das Empresas e Ética e Responsabilidade Social. Professora da FIA, Gestão de Sustentabilidade. Cláudio Gerais, por favor, muito obrigado. Aplausos Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a alma alegria enorme e enorme respeito. Obrigado. 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 Bom dia. 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 para os profissionais de desenvolvimento, que são os Oderesses. Então, muito obrigada, obrigado também a Braco, por me convidar para apoderar esse painel. E o que está acontecendo e por que surgiram os Oderesses neste mundo. Eu queria contar um pouquinho a história dos Oderesses para vocês. Então, a razão é que essa é a única casa que nós temos. Nós todos moramos aqui. Pode ser que a gente, no futuro, tenha um outro lugar para morar. Mas, por enquanto, cerca de bilhões de pessoas moram aqui. E a previsão é que, em 2050, moram 9 bilhões de pessoas neste planeta. E, quando nós chegarmos a 2050, a 9 bilhões, nós já vamos ter esgotado os recursos que o planeta pode nos oferecer. Então, aquela é a vida. Não é a vida. A gente pensa que ela é a zona de luz angiótica, que você não pode reparar com o mesmo período da África. Ela também não é a vida. Ela é a chata dos povos. E a gente sabe disso. Mas, tem uma coisa que ela é. Ela é química. Todos os sistemas próximos e todos os nossos recursos são químicos. Um exemplo, bem lá e depois, nós vamos discutir isso também. Abra. Abra um sistema fechado. Ser humano não sabe a casa. Então, vertúbio, retróbio, seja lá no que for que nós olharmos... O que nós olharmos é químico. É químico. Quando eu falo em 2050, dá uma noção exata da nossa urgência. Então, a ONU coordenou, entre o governo e a empresa, a academia e a sociedade civil, a construção dos objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos que se desdobram em 169 metas. Não é uma coisa. São muitas metas. Qual é a grande visão do ODS? Erradicar a pobreza e promover vida digna dentro dos limites do planeta. E o prazo para o ODS não é 2050. É 2030. Por quê? Se nós não chegarmos em 2030, nós ainda teremos 20 anos de concorrência. Só que é urgência, urgentíssima. E eu diria que nós estamos chegando em algum caso, em alguns casos de emergência. Deixa de ser urgência, passa a ser emergência. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o Fabiano falou das ODS, que são os objetivos do milênio que aconteceram. Eles eram só 10. Nós atingimos alguns, outros não. Mas, quando acabou em 2015, nós precisamos estabelecer novos objetivos. As negociações começavam na 2020. A gente não tem noção de como foi importante a 2020. Eu fui estudar o Blue Economy na Alemanha sem saber nada de Blue Economy. Eu sou profissional de desenvolvimento sustentável. Na época que cabia na Kombi, que cabia no Palmezinho. O Fabiano de Silvio é uma alegria. Eu sou profissional de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu sou profissional de Estado que não conheço, porque eu conhecia todos. Então, para mim, é uma delícia ser esse movimento crescer dessa maneira. O que é a ONU? A ONU, ela é enorme. Esperança, para todos nós, são 196 membros e ela é representada por países. Quem representa o Brasil na ONU é o Itamaraty. É o embaixador que nos representa. Só que, quando começou os objetivos do milênio, o impacto global, o que a ONU acordou? Não adianta eu falar só com o governo, com o país. Eu tenho que falar com todo mundo, senão eu não consigo. Quem assina a parte global? Presidente de empresa. Não é mais o governo. Que assina com a ONU. Que representa a ONU. Então, essas duas ações que começaram com a ONU, assim como a Blue Economy, mas também. E aí, três anos de trabalho para chegar nas ODS. Bom, agora existe uma necessidade de todo mundo participar. Essa construção, nós tivemos mais de 7 milhões de pessoas que participaram dessa pesquisa no mundo. E o que está sendo feito? Os indicadores da implementação pelos governos estão acompanhados periodicamente. Os recursos são mobilizados de todas as maneiras. Desde fontes domésticas, depois setor público, setor privado, todo mundo. Quem participa, cidadão, empresa, governo, ONGs. Tudo tudo é convocado para participar. Eu trouxe alguns três dados estatísticos de porquê que nós somos profissionais pelo desenvolvimento sustentável. Temos que estar não só ligadíssimos, mas fazer grandes questões para que a gente atinja o subjetivo. 80% da população mundial vive com menos de 10 dólares. 2 milhões de crianças morrem por dia no mundo. Dos 7 milhões, 2 milhões por dia estão morrendo por questões que poderiam ser facilmente tratadas. a pandemia de anel, mas as famílias não têm acesso. 25% da unidade vive sem energia elétrica. 25%. 1.2 bilhão de pessoas vivem sem tratamento de água adequada. Nós vamos ter um painel para falar sobre isso aqui. Só no Brasil temos mais de 100 mil moradores de rua. Eu adoro essa foto, essa foto é brasileira. Com gente andando lá em cima. No meio do mundo legal. Aqui em São Paulo a gente vê 250 milhões de crianças entre 5 e 15 anos que são forçadas até o Estado. A gente pensa muito quando pensa no Brasil, nas fazendas do Nordeste e tudo. Não. Na 9 de julho, vindo pra cá. Criança bebendo bala sendo usada aqui na dupe, na 9 de julho, na nossa cidade ali. É esse trabalho aqui. Não é lá na Índia. No Poquistão. É aqui. O brasileiro tem cidades de acesso. Maternalidade. Olha esse número. Esse número é muito assustador. 60 óbitos para cada 100 mil nascimentos. Quando no Japão nós temos 6 óbitos. Esse é o dado brasileiro. Crianças e soldados. 300 mil soldados menores de 18 anos no mundo. Que mundo é esse que a gente arma a criança? Que a gente bota criança para defender não sei o que. Pode ser guerra religiosa. Pode ser guerra biológica. Pode ser guerra econômica. Seja lá o que for. 350 milhões de pessoas no mundo falam com depressão neste momento. Olha o grau de esquizofrenia na nossa civilização. Sempre as corporações são grandes produtores de depressivos. Grandes. Eu falo que gastrite é rico, né? Múncia e gastrite é rico dentro das organizações. 805 milhões de pessoas passam fome. 98% delas vivem em países que estão desenvolvidos quando a maioria é criança. E agora nós vamos começar então o nosso painel. Eu quis dar esse panorama só para situar a importância do tema que a Abrava escolheu que nós discutimos nesse encontro. E nós vamos ter nesse painel um penhal no canto do Observatório do Clima, que a semana passada o Obama está aqui falando que grandes nações ainda estão sem acreditar nas mudanças climáticas. Ele não falou uma de quem não acredita. Mas ficou bem claro para a plateia de quem ele estava falando. E aí ele fala que 98% dos cientistas envolvidos nessa questão comprovaram cientificamente a mudança do clima. Então, a gente inicia as nossas conversas hoje aqui com um assunto prático e relevante. Então, vou explicar rapidamente o final de fala e depois nós abrimos para o debate convidar todos vocês a participar. Isso prova quanto tempo eu estou na área de desenvolvimento dos pecados para apresentar o Reinaldo. Então, Reinaldo é jornalista com 37 anos de experiência, comunista da Carta Capital e conselheiro do envolvente. É consultor também da Cedráia, assessor de comunicação da ONG Iniciativa Verde. Foi correspondente da Conferência do Clima, a COP 15, em Copenhagen, a COP 21, em Paralís e a COP 22, em Marraquete. É palestrante, escritora, conselhista, sendo associada a sustentabilidade e meio ambiente. É uma honra ter o Reinaldo aqui conosco, então, agora vamos nos ouvir bem, não. Obrigado. 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 Beleza. Foi ótimo que você deu um rancho, a gente não combinou nada. Mas eu ia começar falando propriamente de Marraquete. Deve um lado do dia na cobertura, a gente acorda de manhã e recebe a informação de que essa pessoa que a Obama não citou, havia sido eleita. Fui lá para o espaço da conferência, impactado pela notícia E eu, como outras pessoas que estavam lá, começaram a pensar o seguinte Será que nós vamos repetir alguma coisa pré-Copenhagen, pré-COP15? Não sei se vocês recordam, na COP15, muita gente considerou uma frustração pelos resultados No fato de todo mundo vir para lá, que foi uma grande notícia positiva Todos os líderes mundiais estavam lá, portanto, todos acreditavam que o aquecimento global E a mudança climática era uma realidade Só que, na hora de se colocar na prática, as coisas não andaram como se gostariam Passou-se o tempo, chegamos à COP21 em Paris E foi assinado esse acordo maravilhoso, no princípio, teoricamente Porque todos os países que tinham relevância nesse processo assinaram em tempo recorde Quando chegou em Paris, o processo todo já estava concluído E já tinha entrado no acordo de Paris em validade E aí que a gente teve esse impacto da eleição do Trump Na COP seguinte, na COP22 Bom, quando a gente começou a receber outras informações Que as coisas parecem tomar um outro momento Na verdade, outros países, como isso aconteceu posteriormente Depois que o Trump continuou falando mal ao respeito global E dizendo que era uma coisa da... É uma teoria da conspiração da China para acabar com a economia nuclear Todos os países, ou aqueles que normalmente têm relevância Começaram a anunciar as suas metas A reforçar e até a aumentar as metas previstas pelo acordo de Paris Empresas começaram a anunciar investimentos maciços na mudança Junto a uma economia de baixo carbo Fundos de investimento com base de trilhões de dólares Disseram, né, tanto isso aconteceu em Paris Mas também depois de Marrakech Que se comprometiam a não mais botar um centavo de subsídio em combustíveis fósseis E uma coisa importante que tinha ocorrido ainda em Paris Que eu queria assaltar para vocês na matéria que eu estava escrevendo na Carta Capital Quando eu sentava com as pessoas para conversar Eu falava, você é uma questão ambiental, meio ambiente Aí o Carlos Vitor, que inclusive é o hospital executivo do Observatório do Clima Aí ele falou, não Nós não estamos falando de meio ambiente aqui Nós estamos falando de business, negócios Por quê? As empresas perceberam e sabem que o negócio delas pode estar em risco Por causa do investimento em combustível fósseis Se elas não fizerem essa mudança Nós vamos ter cada vez mais problemas E diversos tipos de negócio estão arriscados a simplesmente Não conseguirem sobreviver diante de um problema que vai aumentando e crescendo Com medida do tempo, né? Então, isso de certa maneira Quando esses anúncios começaram a ser colocados A gente criou uma outra expectativa Realmente, a eleição do Trump não era uma coisa positiva Não era uma coisa bem vista até pela posição extremamente reacionária Em vários aspectos E em relação a mudanças climáticas, uma coisa terrível Mas governos americanos, cidades americanas As empresas buscaram um outro lado da história Em que esses incentivos, esse trabalho, esse movimento Ia continuar independente do desafio Eu não sei se vocês lembram mais recentemente O próprio governo americano Agora ele está começando a repensar um pouco isso Talvez Não, a ideia era ficar no Acordo de Paris, sim Mas tem que fazer umas mudanças Então eles estão tentando até me dar um pouco Porque realmente o processo de a China acabar com a economia americana Vai acabar exatamente porque o Trump tem esse movimento Porque é muito ruim para o país Ele perder toda a inserção que ele possui Por não acatar uma coisa que o mundo inteiro está concordando E não é só a China A Alemanha, a França, o Japão Vários outros países que são relevantes e interessam economicamente nos Estados Unidos Estão aderindo a esse processo E uma coisa muito importante Que já diversas informações que estão sendo passadas Quando a gente vai lendo, conversando com especialistas É que a criação de empregos Inclusive o movimento econômico A partir do momento que se façam as mudanças necessárias A gente vai ser extremamente beneficiado Quando a criação de empregos Quando a gente pensa, por exemplo Quem hoje mais investe em energia solar é a China Mesmo assim, no Brasil A gente está com a matriz energética É um assunto que me interessa bastante Que é a questão do solar Nós temos hoje na matriz energética brasileira Só 0,02% Quer dizer, é o mínimo do mínimo de energia solar Do aproveitamento que nós deveríamos ter no país Mas ele cresce, mesmo na crise, desde 2014 A um nível de 300% a 400% ao ano Todo o tempo se abre em novas empresas Que trabalham com essa questão solar Seja na instalação, seja na manutenção Seja nova empresa que está construindo alguns painéis Muitos desses painéis estão ainda vindo da China Mas é um setor econômico que tem crescido muito E com certeza é capaz de gerar muito mais emprego Do que uma nova hidrelétrica, uma TV elétrica Tem um potencial muito grande E as empresas começam a ver isso muito fortemente Essas são oportunidades de negócio Que trazem benefícios imensos Portanto, esse caminho, na minha opinião E na opinião de alguns especialistas Espero que a gente pode conversar isso depois Se vocês concordarem ou não Que é um movimento que eu acho que não tem volta O aquecimento global e as mudanças climáticas Estão fortemente instaladas A gente vê o tempo todo Essas coisas acabam impactando a vida de pessoas Em todos os lugares do mundo Praticamente sem exceção Ou é um calor excessivo Ou é um fenômenos climáticos De sertofão, furacão, seca Que estão cada vez mais fortes Ou em momentos que não ocorriam normalmente Quer dizer, como o Ana falou São 28% dos cientistas já estão concordando Que a mudança climática é verdadeira Portanto, ao invés da gente ser essa coisa Como o Trump fala Ah, não, isso precisa ser discutido Não é bem assim A gente já passou dessa fase E não é só essa questão da mudança climática Do aquecimento global Serem impactados apenas na questão Do uso de combustíveis fósseis E de sua repercussão no próprio aquecimento Mas também em relação à poluição Vamos pensar Se a gente trocar o modo que a gente vive Quer dizer, vamos colocar os hábitos de vida Que nós temos Que impactam diretamente a questão Das mudanças climáticas Mas também no sentido até próprio Da mobilidade urbana Da poluição atmosférica Da poluição dos rios E uma questão que eu acho muito importante Que eu acho até para a gente refletir em conjunto Muitas vezes se coloca Que a comunicação Ela acaba sendo um pouco responsável Pela divulgação Ah, a tua pesquisa mostrou isso Quer dizer, tão poucas pessoas sabem Quer dizer, nós comunicadores não estamos sabendo comunicar Eu acho que o problema é muito bem Também não sabemos, de certa maneira Não vou tirar a minha responsabilidade E o meu setor Mas eu acho muito importante Que a gente reflita Que essa é uma quebra de paradigma gigantesca Por que? Porque o que era uma coisa maravilhosa Vira vilão Como é que a sociedade consegue Interiorizar isso Num espaço curto de tempo? Estou falando do que? Petróleo Foi É um tipo de combustível Que tem uma carga De De calorífica E de geração energética Extraordinária Se nós pensarmos Desenvolvimento do planeta Sem entrar no mérito Se esse desenvolvimento foi tão bom Ou tão ruim Pegando prós e contras Mas o desenvolvimento humano De dois séculos Daqui a pouco Dessa século XIX Até o século XXI Ele se deu Basicamente Com os combustíveis fósseis Petróleo Carbão E gás natural O nosso desenvolvimento Se baseou Nessas três pontos Né? Em termos mundiais E nesse momento Está sendo considerado Milão Não é fácil mudar isso Aí o exemplo Mais simples Carro Não era um Uma coisa maravilhosa Todo mundo Nossa Eu Né? Eu tenho 55 anos Quando era criança Nossa Com 14 anos Eu estava pensando Em ter um carro Hoje está mudando Mas não mudou totalmente Ainda é uma expectativa É uma felicidade De ter um veículo E a gente vê Que nas próprias cidades A gente não tem mais condições De todo mundo ter calma Porque não se anda mais Não é mais por aí Então transformar Algo que era maravilhoso Sabe? Os mocinhos Embandidos Em um curto espaço De tempo Tem toda uma dificuldade Que não é simples Não só para comunicadores Para qualquer setor Da sociedade E para qualquer pessoa Interiorizar essas questões É um processo Que infelizmente Vai levar mais tempo Mas no âmbito Da economia Que é importante A economia sabe Que ela tem que fazer mudanças Caso contrário Ela não tem muitos problemas A gente pode falar um pouquinho De Brasil Que não tem tempo agora Mas a gente Fala um pouquinho Do governo Temer E as expressões digitais Muito obrigado Nós vamos abrir agora Para o debate E eu queria Só fazer uma colocação Aqui em cima Que o Fernando colocou As empresas antenadas Já descobriram Que não podem tirar as costas Para as questões climáticas Eu tive a sorte De prestar consultoria Para uma seguradora Que é alemã Multinacional alemã Que investe fortemente Inclusive na ONU Para receber mudança climática Porque o negócio delas Tem profundamente afetado Com os catástrofes Com os suratóis Em tudo que elas São seguradoras Então existe agora Uma mudança De visão Do impacto Que vai ter nos negócios Mas eu quero Abrir para perguntas Vocês levantem a mão E façam Está sendo gravado Está online Está online Então a gente tem que Passar no microfone Para alguém Fazer pergunta Mas vamos aproveitar O Reinaldo aqui Vamos explorar O Reinaldo Não, mas vamos aproveitar O conhecimento dele Para a gente tirar Dúvidas Eu vou me permitir Fazer a primeira E a primeira Exatamente Sobre o governo Como você acha Que esse governo Está planejando Se comportando Criando Eres Ou Estragando O enfrentamento Que tem que ter As questões Que vem com as mudanças climáticas Então vocês devem estar Acompanhando O noticiário Do governo Temer A força da bancada Oralista E a tentativa De sentir os tempos Do desmonte Das leis Aventais brasileiras Isso tem de vista Que até Eu estou tentando Fechar agora Um artigo Comparando Temer e Trump Porque Não, é no sentido assim O Trump pelo menos Ele fala as coisas Ele fala assim Eu não acredito em nada disso O Temer Por outro lado Ele assina O acordo de Paris O acordo de Paris Está lá prevendo E a gente vai Deduzir as emissões Em 43% Até 2030 Tanto como base O ano de 2005 São 12 milhões de hectares Para serem Reclorestados Porque isso está lá No compromisso Assinado E na verdade Nós estamos Para trás Porque Na realidade É melhor que ser Não Eu sou Não sou signatário Se quer voltar para ele Eu apoio totalmente Ao grupo de Paris Apoio o meio ambiente brasileiro Na verdade O que está sendo feito É exatamente o contrário O desmonte Da legislação Ambiental brasileira Impacta Tanto as nossas Nossa biodiversidade Nossas florestas Nossas comunidades Tradicionais Como também Dos nossos compromissos Em relação Ao combate A mudança climática Obrigada É legal Bom Muito bom Estou aqui Serioso Bom dia Bom dia Os concluintes Bom dia Colegas Amigos Você falou Que tem 55 anos de idade Eu tenho 62 E eu sou Um apaixonado De três temas Jouos de água Energia solar E eu sou Da época Do trem De mar Ferroviária Nesse Brasil Também muito Do trem Então eu queria fazer Duas conotações E eu ouvi a sua opinião Sobre políticas Públicas Voltadas Para o uso de água E aquecimento solar São dois temas Apaixonantes E eu ainda Eu me vejo Olhando as construções Seja residencial Comerciais Sem um estímulo Ainda mais forte Do ponto de vista Do aquecimento solar O que é que você falasse Sobre políticas Ficou muito voltada Para essas duas áreas Obrigado Obrigado por você Inclusive A semana passada Aqui Um amigo Sabendo O envolver De uma vida Falando de Inovação Com a tecnologia E nós Estávamos discutindo Inclusive Essa questão Das políticas públicas Porque as empresas Elas Podem ter boa vontade Em vários aspectos Mas tem uma quantidade Imensa de empresas Trabalhando Com a questão Solar Fiz matéria Que até ficou grande Conversei com Cobrir A arquitetura solar Que foi O evento Da América do Sul Só com Empresas Canabenses Chinesas Brasileiras Participando E assim Tanto na questão Da água Quanto Da energia solar Assim como Em outras questões As políticas públicas Elas Elas Praticamente Não existem Elas A questão Do nosso gestor Público Isso foi discutido A semana passada Eu lhe salvo aqui Eles têm uma visão De pouco prazo Eles têm uma visão Que não conseguem Enxergar Às vezes Não o mandato Inteiro Às vezes Dois anos Metade do mandato Ele já está pensando Na reeleição Ou em eleger O seu sucessor E já Baseado naquilo Que vai fazer Que ele possa Ter um novo Mandato E às vezes Você pensar Numa questão Como um incentivo A solar O reuso De água Por empresas Exige Que o gestor Além de ter O interesse público De longo prazo Ele tem que conseguir Ter essa visão E às vezes Eu coloco Das duas maneiras Nem sempre Só por uma questão Eleitoral Às vezes Eu despreparo Do setor público Em conseguir Enxergar As coisas De uma maneira Mais holística Mais macro Que consiga pegar A sociedade Como um todo E falar O que é Prioritário O que nós temos Que apostar Para daqui a 20 30 anos Começar a construir Agora Algo que vá Se manter Ao longo do tempo E se Se não Perpetui Mas pelo menos Se mantenha Durante um longo Período de tempo O espaço Sem tudo De nenhum Bom Eu queria aproveitar Até o gancho Da sua pergunta Seu política Se complica E a tua fala E Enfim Dentro do teu campo De exploração Para trabalhar O seio de comunicação Explorar um detalhe Que eu acho Que é Minha leitura Pessoal De fundamental Da importância E muito pouco Preendido No Brasil E nos dias de hoje Mais ainda Porque o tempo Ficou muito Constituído Essa relação Pública e privada Sem dúvidas A gente carece De políticas públicas Que nos direcionem Para um caminho Mais sustentável De desenvolvimento Por que a gente tem A gente tem ainda Talvez Um modelo mental Bastante Profissionista E com muita Dificuldade De fazer As mudanças Acessárias Por conta de Todos os custos Que isso Agrega Acho que você trouxe Isso muito bem Mas a gente está Um patamar Hoje Em que E a própria Reação Da comunidade Mundial Em função A declaração Sobre as mudanças Climáticas De que As coisas Estão mais Independentes Mais protagonistas E isso É um Grande desafio Para as grandes Organizações Seja elas Públicas Ou privadas Em que você Não necessariamente Mais é Proprietário Daquela agenda Dono daquela agenda Ou dono daquela marca E muito mais Um zelador Para aquilo De uma forma Que isso direcione Para os interesses Da sociedade E aí Vem meu ponto Na cultura brasileira A dificuldade Que se tem Do público E do privado Sentarem sobre a mesma mesa E discutirem Políticas públicas De interesse público E aquilo é esse Interesse público Não no sentido De vamos salvar O planeta E a sociedade Mas assim Este caminho É bom para o desenvolvimento Do país Porque ele também É bom para o desenvolvimento Da indústria Porque ele também É bom para o desenvolvimento Do mercado E você cria Uma relação De lei em lei Eu queria ouvir Um pouco de Nas suas pesquisas Do seu trabalho Todo O quanto você Realmente Isto é muito difícil Que hoje Ou mais É da prostituição Que se teve Da relação Pública e privada Mas ela é fundamental E a gente precisa Encontrar esse caminho De seitar Na mesma vez As políticas públicas Que são De ter esses públicos Perfeito Na verdade Eu acho que a única Saída Para que a gente Consiga efetivamente Ter um desenvolvimento Que possa ter Esse nome Desenvolvimento Sustentável Uma coisa Contemporânea Século XXI É só nesse sentido É só nesse sentido Que a gente Pode chegar Até tem uma coisa Eu não sei Quanto Todos aqui Estão familiarizados Com a política Nacional De exílio sólidos É maravilhosa Na teoria Ainda Que ela Um pouco avançou Mas ela tem Um componente Ali que eu acho Uma coisa Extraordinária Que chama-se Responsabilidade Compartilhada Responsabilidade Compartilhada Porque seja Na questão Dos resíduos Como outras Questões Para envolver As empresas Em ações Que fogem Ao seu Negócio Intrínseco Exige Que todo mundo Participe Para o resíduo Você precisa Ter o poder Público Dando condições Para essa empresa Poder fazer Esse recolhimento Precisa ter O varejo Trabalhância Cada indústria Tem o varejo Com o consumidor final Todo mundo Precisa estar Participando Junto desse processo Aí a gente vê A dificuldade Que existe Por exemplo Na cidade Em municípios Em que Esses gestores Públicos Poderiam chegar No seu No seu Tanto o seu Staff Com o Comércio Da cidade Com o Compreendústria Sem estar Todo mundo Que não necessariamente Implica Em dinheiro Falar assim Não, a prefeitura Não tem que Deixar Não tem dinheiro Você é o Conexor da cidade Chama todo mundo Para conversar E falar Gente O que nós podemos Poder ajudar vocês A fazer o certo Seja na mobilidade Urbana Seja no Tratana Água o reuso da água, o que dá para a gente fazer? Ah, eu posso fazer tal coisa, mas tem que ter uma redução de imposto, porque isso vai me custar, eu preciso de um terreiro que vai montar uma área de reciclagem, vamos capacitar, quem pode capacitar enquanto é o Senai ou o Senac? Vamos chamar todo mundo que está disponível para conversar e ver se conseguem ser encontradas, que não implica uma mudança no mercado necessariamente. O cara vai continuar produzindo o que ele produz lá, competindo, mas competindo naquilo que precisa competir, o resto tem que ser uma visão colabora. Em amplo municipal. Em amplo municipal, depois obviamente vamos passar para outras esferas, mas o município é muito importante. E a gente tem, em geral, um gestor público muito mal preparado para entender e compreender essa visão. Seria muito importante a gente começar a se caminhar para isso, talvez com capacitação até para esses gestores, não? Gente, com o coração partido, vou ter que encerrar o primeiro bloco. Tem um cartário ali que vai dar uma certa angústia na gente, também, do tempo. Mas, eu queria em nome, no nome da Marcos, em nome de agradecer muito, muito a sua participação, Então, eu sei que todo mundo fica frustrado, porque a gente consegue te perguntar muito mais para o final desse assunto. Além de relevante, é fascinante, mas nós vamos encerrar, então, essa participação agora. E eu vou convidar o Carlos para vir aqui, conversar um pouquinho e vamos para o segundo bloco do Mundo em Mudança. Muito obrigado a todos. Oi gente, bom dia. E vocês podem aproveitar o renaldo e fazer um copo, tá? Para tirar, para conversar um pouquinho antes. Gente, meu nome é Carlos, eu faço parte de alguns GDs da Abraves, e aqui é o fórum do Instituto de Empregadoria. Esse GD, ele nasceu para desenvolver as habilidades, conhecimentos e para os profissionais de habilidade e fortalecer o mercado. O que é isso? É um GD focado na potencialização da pessoa, do associado, da pessoa que está interessada em educar no mercado do desenvolvimento espetáculo. O que eu preciso fazer? Quais são os lucros? O que eu tenho que eu posso melhorar? Esse doido é dedicado para isso. E a gente tem algumas metas ainda para finalizar em 2017. O primeiro é o mapeamento das cidades profissionais, do desenvolvimento espetáculo. O que é isso? É uma pesquisa que foi feita com os associados, para ver o que eles estavam no objetivo de necessidade de falta, o que o mercado pedia, o que o GD podia fazer em relação a isso. E uma das atividades que a gente foi atrás foi parcerias com empresas de recrutamento. Parcerias com empresas de RH. Quem gostaria é fazer alguma conversa, conversar um pouquinho com o GD e poder agregar a essa social. Então, dicas de melhorar o seu currículo, o que falar, como contar a sua história em uma entrevista, fala focado para sempre o profissional da sustentabilidade. nós criamos e estamos envolvendo ainda um canal no YouTube com dicas de pessoas que já passaram um certo caminho pelo encontro do escritório e que eles poderiam falar para quem é, para quem está querendo entrar nessa área, uma conversa descontraída. Então, são entrevistas que são feitas com pessoas da área para falar para quem tem vontade de conhecer, por exemplo, se as pessoas não podem tirar o carro ao almoço. Então, pode assistir ali, é, sempre discurso, o GD e o GD, então, sempre uma dança. E, por último, o programa de coaching em grupo para as pessoas abertas. O que as pessoas acham de conversar e de colocar as suas necessidades em um programa de coaching com pessoas profissionais da área que podem ajudar e potencializar a sua entrada no mercado? Bom, eu tenho três minutos, mas eu já encerro aqui para a minha fala. Muito obrigado, presidente. Têm muito tempo. Já que o GD, como eu sou o GD, deixa eu fazer um parênteses rápido. Porque eu acho que esse GD tem uma importância muito simbólica e significativa para a base. Entre elas, a primeira pergunta que todo mundo costuma se fazer é, ok, eu quero ingressar nessa área. Qual é a aprovação? O que eu preciso fazer? Que curso que eu devo encarar? Com quem eu devo falar? Se a gente tivesse uma enquete rápida aqui, rapidinho, quem é da área de mães? Quem é da área de exatas? Quem é da área de saúde? Quem é do mundo? Esse profissional, você não tem uma base específica, pragmática e tal. Porque é um profissional que tem como princípio o lado relacional muito forte. Obviamente que as contribuições técnicas são e deverão ser sempre muito bem-vindas. Ninguém vai discutir, por exemplo, o alcance da matriz energética para uma economia de baixo carbono. Se a gente tiver uma base técnica ali, bem fundamentada. Agora, ter essa base técnica bem fundamentada, dialogar com vocês na sociedade, você vai precisando essa de novo trabalho e as ações. Então, quando você olha aqui, por exemplo, como um quadrinho, em que você pode trocar, ou por meio de um coach, ou por meio de vídeos, ou por meio da própria experiência, esse espaço a Abracos consegue proporcionar. Então, esse GT aqui tem um papel fundamental de fazer justamente isso. Vamos trocar mais para a gente construir novos caminhos de acordo com os diferentes saberes que estão dentro dessa rede. É só isso que eu queria reforçar, Carlos. E eu queria falar para vocês, gente, a minha experiência com a Abracos esse ano foi sensacional. Foi o melhor investimento de R$100,00 das mães que eu fiz, pela quantidade de pessoas e pela marca de informações que eu tive lá. Então, eu convido vocês não só a ser associados da Abracos, mas conhecendo um pouco mais no fundo quem são as pessoas que estão lá, quais são as pequenas inscrições que estão e essas pessoas estão abertas e bem bacanas. Agora, é isso que eu vou falar. Obrigado. Bom, na primeira parte a gente discutiu o ODS-13. Agora, nós vamos partir para o ODS, paixão da minha vida, o que é o ODS-10, que é a redução das dificuldades. No país como o nosso, que tem arco criminal, com barra de ouro na polícia, com maior de coisas, e tem um número de mortalidade, que mostrei, o número de crianças trabalhando, número de escravos calculados de meia milhão no Brasil, que nós temos que trabalhar para isso. Fortemente, nós temos que trabalhar para o ODS. Na verdade, nós temos que trabalhar para o ODS. Será que o ODS, que não tem saída? Mas eu acho que esse é um dos objetivos que o Brasil tem que avançar. Nós não podemos continuar num país tão de suporte. Um país onde a gente tem desnutrição, um país com crianças trabalhando na rua, ou um país fingindo que está estudando na escola e não está sendo alfabetizado. Morreram em corredor de hospital. Não dá. Não dá. Nós não podemos permitir que existe. Então, nós vamos discutir agora essa ODS, que é importantíssima, e o convidado é o Vitor. Eu quero apresentar o Vitor também, com a mesma alegria que eu apresentei, o Reinaldo. O Vitor Belota Gomes, ele é fundador da ONG Litro de Luz Brasil. Ele é empreendedor social desde os 24 anos, com uma trajetória em organizações comuns, negócios sociais e visionários. Hoje, ele é gestor do CIFICOM, um co-work novo em Pinheiros, 100% focado no impacto social. Então, eu convido o Vitor para vir conversar conosco, e depois, novamente, nós vamos abrir para perguntas. Bem-vindo, Vitor. Bom dia, um prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Quando falaram, assim, para falar sobre a ODS 10, e sobre as igualdades que, assim, como você acha que é a ODS mais de chama, junto com a ODS número 1, que é a pessoa que faz uma pobreza. E eu pensei, qual foi, talvez, o lugar mais desigualdo que eu já me vi na minha vida, e quais são as experiências que eu acho que eu posso trazer para falar sobre esse assunto. E alguns que não sabem, assim, muitas pessoas aqui nem conhecem muitos de Luz, mas como ele começou, a essência de convite de Luz começou aqui no Brasil, foi quando fiz o intercâmbio, que eu fui para o Quênia, para a Nairópolis, depois de anos, assim, estudando e para a C&A corporativa, eu decidi que estava totalmente desalinhado, e que eu realmente gostaria de estar fazendo a vida, coisa que muitos aqui acontecem em estágios diferentes. Eu falei, tá, vou fazer uma viagem aqui no Marcos de uma maneira especial, e um filme pequeno. E lá vários, vários periódicos que a gente tinha na cabeça já começaram a ser desconstruídos. Um deles é que a gente fala muitas vezes sobre África, e já pensa África, a gente coloca tudo numa mesma caixa, sendo que África está falando aqui de um continente inteiro com realidades completamente distintas. Eu cheguei na Irópolis, eu vim muita riqueza, por exemplo. Lá consegue ser mais desigual ainda do que o Brasil, mas se você chega na Irópolis, você vai ter um hotel, você vai ter uma Ferrari na rua, mas há 10 minutos dali você está na barra afogada do mundo, que tem expectativa de vida de intensidade de idade. Então essa disparidade, essa desigualdade, me chamava muito a missão. E aí quando a gente foi, o primeiro dia que eu tive contato com esse estímulo, esse estereótipo que a gente desenhou como África, foi uma não... Eu fui lá para dar aula de inglês e matemática para as crianças de vida e de aula séria, porque eu confio em escola. E quando eu cheguei na favela, uma cena que me marcou muito, essa favela se chamava Madaghi, a favela mais pobre do Quênia, tem 600 mil habitantes. Quando eu cheguei nela, na beira da rodovia, tinha uma montanha de lixo de uns 4 metros de altura, um pouco, eu não sei qual, eu sou muito bom para isso, acho que era mais ou menos a altura dessa parede, e essa montanha ficava pegando fogo, essa montanha de lixo ficava pegando fogo 24 horas por dia. Porque como lá no centro de ensinamento básico, ficavam esses caras, eles enfiavam, assim, tipo, uns ferros, que eles ficam enfiando a brasa no fundo desse lixo, e aí esse lixo fica pegando fogo 24 horas. Imagina uma favela com 600 mil habitantes, nada asfaltado, então já fica aquela poeira o tempo inteiro subindo, mais aquele lixo, aquela fumaça desse lixo, que é tudo é plástico, lixo branco, que é tudo sendo queimado 24 horas por dia, um cheiro de só quem está ali que consegue entender o que é. E aí, para mim, isso já foi um grande... Na hora que eu estava com uma vida chinesa, ela já passou mal no primeiro dia, e isso me marcou muito, eu vi como o ser humano era adaptado também, porque em três dias a gente já estava acostumado, já sabiam aonde a gente ia, para a gente dar um cheiro mais... Um cheiro pior que era ali. Então, como a gente já ia se adaptando, e toda a questão de ser meio muito básico, porque quando a gente faz tradição desigualdade, são tantas esferas que a gente pode trabalhar, desde a educação a ser muito básica, tem tantas áreas que envolvam essas desigualdades. Então, por exemplo, lá não tem nenhum tipo de ensinamento básico. Então, se vocês terem ideia, eu estou bem perto da minha escola, que eu estava na escola que eu dava aula. Então, assim, todas as necessidades básicas, a gente faz em sacos plásticos e joga pela janela. É assim que funciona. Porque o banheiro é pago. Você estava falando de um lugar, um dia de ensino de equipe, uma média de um dólar por dia. Então, se você sobreviver com uma média de um dólar por dia, quem é que vai gastar um pouco de dinheiro que tem, para ir no banheiro? Então, você já faz parte da cultura local. É o que eu falo, não adianta você ver fotos, não adianta você ver filme, não adianta você pesquisar, resumir. Enquanto você não está lá, com todos os seus sentidos, trabalhando olfato, visão, você nunca consegue entender a complexidade da pobreza e da miséria que eu não agradeço. Então, assim, além desse aspecto, de coisas muito básicas que a gente teve no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não imagina aqui, a gente imagina, mas a gente não sabe o que é viver sem, algo que me chamou muito a atenção é o que eu não tinha de conversar na aula. Porque, na aula, não sei quem já foi em professora, que nem a professora, que é um, parabéns, é um desafio hercúrido, assim, é muito difícil. E, para mim, a área é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, se tem ideia, de ter uma sala com três turmas, aqui tinham dois quadros negros desse lado, um quadro negro mais para lá, do outro lado, essa era a turma de quinta série, que dava aula, e a gente tinha mais dois turmas, a quarta e a terceira. Eram três turmas dentro da mesma sala, sem nenhuma divisória entre elas, na verdade, às vezes a gente puxava uma cortina, mas o som era, nessa escola específica que eu trabalhava, 50% de todos os alunos, mais, na verdade, 80% dos alunos eram órfãos por causa da guerra civil de 2007. Então, sim, o professor ainda tem uma figura super marginalista, então, da extracultura, a professora Lime, ela está até com uma valetinha, não está com a valetinha, mas, eles batem no aluno, que é algo muito tradicional, é algo muito comum. Como que se vai mudar essa cultura, do dia para a noite, como que você muda isso? Então, assim, tem tantos fatores que colocam essa desigualdade lá, e, gente, isso com muito do que está aqui, se você for em Jardim da Máxica, no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ver algumas situações que são bem básicas parecidas com essa. São todos locais que a gente já trabalha hoje em dia, né? Então, já que eu já vi com o tempo aqui, passei mais rápido que eu imaginava, há uns problemas muito grandes que a gente teve na escola que a gente foi construir, e outras escolas, é que as salas de aula eram completamente escuras, elas eram muito escuras. Então, além de todo esse processo de alimento básico, a alimentação desses alunos, eles só iam para a escola para se alimentar, eles tinham almoço por dia, que era a base de matata, farinha e água, às vezes com biolos de bode, assim, os biolos que a gente comprava. e quem não tem gente de alimentação na primeira infância sabe como isso já perpetua a pobreza, porque se você não consegue fazer um desenvolvimento cognitivo e físico já na sua primeira infância, cara, não adianta, as oportunidades não são mesmas, que Bela, que eu trabalhava, 2,5 milhões de crianças, uma criança que nasce ali, não existe coisa que é só ela trabalhar adulta, ela vai dar certo, não vai, não é direito, ela não teve alimentação, ela não teve paz, ela não teve escola, ela não teve as necessidades mais básicas do que lá, dentro dela, para ela poder sequer ter uma chance, então assim, para mim isso é um crime muito forte, mas o problema que a gente via, que a gente conseguiu resolver em aquele momento, era esse problema de alimentação, e aí que a gente viu uma ideia na internet e falou ver se a gente consegue iluminar as salas das escolas que a gente dava aula. Primeiro, gente. Nossa, esses 10 minutos aí, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as viagens que eu pude fazer Eu viajei para o quarto dos gastos do mundo representando Hoje eu tive o privilégio e a honra De ser convidado a fazer a gestão do Cívico Que é um co-working que vai nascer em São Paulo Que é um super investimento Que é um super investimento É um pack de 5 andares Não sei quem viu aqui a matéria do draft Que será pouco tempo Mas é um pack de 5 andares colado no rango Na frente do barco Tem prédio de vidro Não sei se alguns aqui conseguem associar Que vai ser 100% focado para o impacto social Só empreendedores sociais para trabalhar dentro E a gente quer justamente trazer para primeiros Junto com o livro estrutural O barco WWF É o maior PIB social do Brasil Está em Guilherme, Brasil e na Madalena Então que a gente consiga trazer principalmente para essa rua Que é a doutora Cristina de Carvalho Um votar muito forte no setor social Ou seja, o solo mais fértil possível Para as pessoas que querem lutar Para a seleção dos pilotados Possam trabalhar E a ideia é assim Seja o primeiro que a gente espalhe para vários lugares Do Brasil Muito rápido gente Quem quiser conversar depois Estarei por aqui Aplausos 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 Na aula das perguntas eu posso mostrar um vídeo Aplausos 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 No momento certo, ele simplesmente se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. Então, a diferença dele para uma criança que nasceu muito bela, que nasceu em Margaria, é zero. A diferença é zero. A única diferença é como essa planta ferregada e quanto deixava de crescer. Então, vamos para as perguntas. A gente tem a goza do tempo. Vamos aproveitar. Eu, de novo, pessoal. É só uma contribuição. Há uma semana atrás, pessoal, é recente isso que eu vou botar para vocês. Nós separamos em casa, eu, esposa e dois filhos, somos quatro pessoas, fizemos um limpo, aquele limpo que todo mundo faz, no guarda-roupa. E entre as roupas que nós separamos, nós tivemos brinquedos, da época dos meus filhos de infância, que o mais velho, 27, no caso, 25, agora. E eu separei vários brinquedos, separamos lá, e a gente separei com os filhos que não queriam ficar com eles ainda. E as roupas? Parte das roupas eu levei para uma instituição espírita. E o restante, junto com aqueles reciclados, que eu separo filhos até o padrão, e levo para um determinado lugar que coleta. Nesse dia, eu falei, eu vou entrar na favela aqui da Penha. Aí, entrei, e tem aquele pessoal que puxa a roça, né, e deixa o almoço estacionado. E um deles tinha me falado assim, olha, o senhor pode deixar os reciclados? Mas aquele que a gente separa, porque até então, o extra, o experimento da pesa da Marginal, coletava e parava de coletar. Aí eu falei, vou te dar um jogo nisso, para quem não vou, né? Então, quando eu encontro os peixes cabançados, a roça entrava para eles. E eu entrei na favela, aí entrei e comecei a tirar do porta-vara do carro, os reciclados. De repente, apareceu uma senhora e falou assim, mas o senhor, o que tem nessas outras sacolas? olha, tem roupas e brinquedos vocês precisam viver a alegria dessa senhora depois apareceu mais luta, mais luta e falaram, olha, se o senhor estiver em casa que não serve, traz pra nós aí cheguei em casa, acordei a pessoa falou, mas você entrou lá na favela você é louco, você vai ser assaltado falei, não, não fui assaltado não fui assaltado então essa contribuição que há uma semana atrás exatamente eu que vi essa experiência eu queria compartilhar com vocês isso aí e a minha esposa falou, é, mas você entra ah, sim, mas tem duas, eu falei, não, tem duas eu estou protegido, fica tranquilo ah, obrigado pode fazer depois eu vou te adensar um pouco o que ele falou mas pode, 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 pode eu estou dando as respostas o primeiro parabéns aí do irmão, por exemplo a minha dúvida é, eu pedi ficar aqui no lançamento da da nossa das desigualdades mas aponta como a principal solução a parte pública, né a parte de mudança dos impostos basicamente daí, além da responsabilidade do governo da parte pública eu perguntei a vocês qual seria a melhor responsabilidade da iniciativa privada que poderia fazer para atacar a ODS-10 nas iguais eu acho que assim já que a gente tem entendido esse problema muito, na minha opinião e sinceramente você não tem como falar isso, que é uma das bandeiras muito fortes que o CIRC traz, o que mais dá para ir para o projeto é que hoje o problema hoje para mim do segundo setor e do terceiro setor e do setor do E-mail é porque esses setores eles trabalham em si eles querem falar de impacto social as empresas com as setoras de responsabilidade social delas as ONGs com a atuação natural delas os negócios sociais nesse meio mas nenhum deles conversa na minha opinião de uma maneira adequada com políticas públicas você não tem como falar de impacto social riscável sem falar de políticas públicas então para mim a melhor maneira é realmente a gente começar a pegar líderes nossos jovens que hoje estão seduzidos pelo segundo setor que são seduzidos pela enfim pela vida que a gente sempre foi educado a seguir e começar a levar esses jovens para políticas públicas acho que a gente precisa ter esse jovem de apresentação para mim é uma coisa muito forte claro que toda uma esposa super curta aqui mas para mim são políticas públicas conversarem muito melhor com os outros setores que hoje eles não conversam Bom dia a todos o meu William e geralmente tinha uma pessoa que não tomou o meu que eu enxergo o meu trabalho está aqui bom obrigado muito parabéns pelo trabalho que você realizou a minha pergunta voltando do teu início você pode dar um momento você tem um breaking point uma estrutura que você não quer conseguir esse caminho quer seguir um outro caminho que é esse caminho que você está seguindo e o que te levou a isso qual foi as condições quais foram as condições desse breaking point que você olha não quero seguir esse caminho eu não consegui um outro caminho antes que eu vou fazer feliz vou virar a própria pergunta na verdade as condições são condições de privilégio privilégio são pouquíssimas pessoas no mundo que tem o privilégio de poder escrever o que elas querem fazer da vida e eu tinha esse privilégio e meu pai me deu entre aspas um tal na cara e falou acorda que você tem esse privilégio porque você está se matando de trabalhar só para deixar os outros mais ricos ou trabalhar para uma multinacional de importação do Brasil sei lá pneu da China sabe o que você está fazendo na sua vida porque eu sei que isso não está respeitado por você duas faculdades estudando igual ao outro sem tempo estressado por 24 anos e conversas com eles e participando da exec porque eu já participava há uns 3 anos eu vi o quanto privilegiado eu era e falei se eu tenho esse privilégio eu tenho que ir honrado e além desse tipo de desconto também que é basicamente isso agora uma última pergunta a pergunta está bem com o Júlio com a dele é assim quero saber como que a sua formação acadêmica influenciou nesse seu projeto de vida porque foi uma ideia que surgiu numa viagem que foi uma realização de um sonho naquele momento e virou um projeto de vida por isso que eu entendi e o que a formação acadêmica tem a ver com tudo isso que você vive hoje em dia pensando aqui isso de pô vamos juntar a análise de impacto social como que a minha forma é isso? eu acho assim a minha difícil não me engano a minha formação acadêmica em si e eu me formei na África justamente numa gestão crítica de que era excelência de direito etc eu me formei em duas universidades públicas eu me formei em direito na UFSC e a administração na Estadual que é o UFSC e a minha formação mesmo ponto também influenciou quase zero na minha trajetória eu acho que que a universidade te traz e também o órgão aí dela porque eu acho que em grande parte desculpa falar isso gente para ter me avisado alguém mas em grande parte de perda de tempo e de energia e de criatividade de limitação de uma universidade te traz mas eu achei que a universidade me trouxe de bom foi médio que foi conhecer pessoas foi quando eu participava de movimentos com a empresa Júlia e a ESEC conhecer pessoas que estavam fazendo movimentos por fora mas eu não sou um grande entusiasta da educação como ela é hoje então assim do ponto de vista de conhecimento ah o que de administração você aplica sei lá o bom senso comum que eu acabei criando um tempo é de direito quem se aplica bom senso comum mas nada nada específico assim sabe e aí só para adressar para o último ponto que qual o nome do senhor o senhor o senhor Luiz Antônio trouxe a gente tem que ser muito inteligente eu entendo esse lado de bondade parabéns pela ação mas quando a gente vai combater a redução das desigualdades a gente tem que quem está se especializando na área tem que saber como combatê-la então vou dar um exemplo rápido se você por exemplo junta vou juntar com vários amigos roupa no natal não é roupa todo mundo no natal decide que vai juntar roupa e aí junta todo mundo aqui com certeza se juntasse todo mundo aqui eu acho que a gente conseguiria mais de uma tonelada quase duas toneladas de roupa é só a gente aqui deixa eu pegar e falar vamos levar lá para sei lá a dona arena mas todo mundo lá no sério vamos levar lá para a dona arena que a dona arena vai botar as roupas lá todo mundo vai pegar e aí beleza a apresentação dessa vai ser lindo todo mundo vai pegar roupa lá no natal só que existe uma mulher que é a dona luz e a dona luz ela tem uma lojinha de roupa lá no sério e é natal agora e para ela é o ano mais difícil porque ela vai vender bem mas ela também tem que pagar décimo terceiro o dobro de aluguel ela tem dois funcionários e aí quando chega o natal do nada o movimento ela está ficando no vento porque pô botaram duas toneladas de roupa de graça lá na comunidade e aí o que ela tem que fazer ela não consegue pagar o aluguel e aí ela tem que fechar as portas duas pessoas empregadas menos de empreendedor e ela tem que pegar roupa de graça então assim eu me senti muito que a gente critique que a gente seja crítico internamente nos nossos processos de como a gente está contratando as edições porque às vezes ela vem com boa semente de coração mas na prática ela pode e o grande motivo da África ser pobre como hoje é esse que a gente mesmo a África é o continente que mais recebeu o dinheiro de plantão ter no mundo e ela entrou no continente onde a pobreza aumentou e o dinheiro de diminuir então essa ajuda ela pode ser uma ajuda morta como diria a Gabi Samoy que é uma autora do exame obrigado Obrigada Hitler e para encerrar esse encontro eu vou conceder a dar um abraço e eu queria falar que agradeço e leves profissionais que trabalham no discípulo do setor de qualquer serviço o primeiro do terceiro do 12 e meio e e vou deixar aqui como o Lito colocou a posição também também vou colocar a minha o que precisa ser feito seja no do setor segundo terceiro do 12 e meio é exatamente o que precisa do nosso os profissionais tem duas coisas eles estão sempre tendo o interdependência então as pessoas que assumem responsabilidade pela construção de um mundo com desenvolvimento sustentável elas precisam de entender o que está interrelacionado que é exatamente o exemplo que ele deu da rotina do instituto e entender de uma responsabilidade social saber que as pessoas percebem saber que você usa todo então tem que a agência que tem que ser colocada a este serviço eu canso de visitar a empresa aqui a minha ainda está na doação do sangue e na doação do clipeiro e coloca no relatório de sustentabilidade eu sempre penso não é possível que a gente não avance não é possível que a gente não saiba pedir impacto então abraço tempo justamente para ajudar os profissionais a pensarmos sobre isso como eles avançam como eles fazem os acordos e como eles se mobilizam eu queria agradecer demais e ter participado desse primeiro bloco foi muito útil para mim também estou saindo daqui inspirada com certeza esperando todos vocês e agora vou passar aqui para o Marcos agradecer muito obrigado um abraço e três avisos rápidos é o primeiro se vocês não deixaram o e-mail lá com a gente na frente deixem por isso a gente não tem como mandar o certificado que vocês vão receber hoje pela participação de nosso serviço o segundo que é melhor não deixar nenhum tipo de objeto de abraçado infelizmente a gente não tem que se responsabilizar por isso o terceiro que nós estamos transmitindo no live a gente vai ter também o dobro de pessoas que estão aqui já assistiram o produto que estão lá com a gente isso é muito bom e só uma sugestão vamos aproveitar o momento da nossa rede o nosso break voltamos aqui 20 minutos 25 minutos tá bom? Obrigado Tchau Tchau Obrigado. Obrigado.